Oi, amores da minha life! Olha eu aqui de novo, tava doida pra vir aqui de novo falar com vocês. Hoje o canal tá muito legal, porque a produção separou algumas imagens de pais cuidando dos seus filhos. Ai, gente, olha só a associação dos pais, vão me criticar. Hoje o canal é pra dar risada. Vem comigo, antes da risada, curte, segue, toca o sininho. Vamos começar agora? Tá preparada? Primeira imagem que eu vou mostrar pra vocês. Gente, cata isso. Olha que preservada é essa. Não, eu fico pensando que isso é difícil fazer, né? Porque o bebê mexe pro lado, mexe pro outro. Olha a criatividade desse pai. Ele pegou aquele cereal matinal, né? E botou, quanto que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha a ideia desse pai. Imagina a cena da mãe vendo isso, né? Vai falar, meu Deus, o bebê quase morreu, axificiado. E até eu fiquei agora. Próxima foto. Isso eu já fiz com as minhas filhas. Ai, gente, já brincou muito de Papai Noel. Já fiz várias. Eu juntava aqui elas, tem várias fotos, gente. Isso é normal, vai. Todo mundo já fez isso. Tem certeza que tem filho já fez isso já. Se não fez, tem que fazer, porque é divertido. Senão depois seu filho vai cobrar quando crescer. Pai, por que que eu não tenho aquela foto que meu amigo tem? Até hoje não tem. Vai te cobrar, então faça isso. O que que é isso, gente? Eu não entendi o que que é essa foto. Gente, botou a cara da criança no negócio de pino? Não, esse pai é meio louco. Não, e a criança tá assim, né? Com a cara de batata amassada. Axificiado. Axificiado. Não, gente. Não, não dá pra acreditar. Olha a cara desse pai. A cara do menininho. Tipo assim, meu pai é meio louco mesmo, né? Olha a ideia desse pai, gente. Não, 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 não. Vai, passa o próximo a outra. Nossa, isso eu já fiz. Isso eu acho que qualquer pessoa que tem filho já fez. Bota televisão, bota galinha pintadinha, patati patatá, um monte de coisa. E bota um monte de coisa ali e tenta o luxo. Esse eu vi uma vez, eu achei surreal isso, gente. É tipo um aspirador de pó, né? Ele coloca o cabelo da menina e faz um coque, né? Não, gente, imagina. Isso é perigoso, não é? Mas eu fiquei assustada quando eu vi isso. Eu imaginei o meu cabelo, que é enorme, fazendo isso. O da Totô, que é enroladinho. Não, isso eu não tenho coragem de fazer. Eu acho que o pai é meio louco. É uma coisa que é errada, mas deu certo. Graças a Deus, né? Eu achei muito louco isso. Pera. Não. O pai tá tomando uma breja. E aí ele fica balançando a menina com a cordia do dedo. Gente, que presepada essa. Não, eu não tô vendo essa cena. Meu Deus do céu, associação. Não, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar essa cena. Tá carregando a mochila. Ai, que bonitinho. Gente, motoquei. Olha que fez bigode. Gente, é um bebê isso, né? Olha a mãozinha que gracinha. Ele desenhou, o pai desenhou uma tatuagem no braço do menino. De canetinha, né, gente? Jura que isso é de canetinha, né? Dá o zoom nesse bracinho que eu quero morder agora. Ai, quero morder essa bigodinha. E o pai deve desenhar bem, porque o desenho tá bonito. Olha, ele colocou aquele negócio de chiclete. Você bota aguinha, cola assim, né? É isso aí, né? Não desenha. Não, para. A pessoa fez um abdômen na criança, uma barba. Acho que é o sonho, ele queria ter um abdômen assim. O pai, né? Acho que o sonho dele é um abdômen assim. Como o menino tem a barriguinha, né? E aí faz um negócio desse. Gente, imagina a cena da mãe chegando em casa, vendo uma presepada dessa. Hahahaha! 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 Como que o pai veste uma calça assim da criança, gente? Será que é porque a criança tava se mexendo demais? Ou a pessoa não sabe colocar uma calça? Gente, achou que era um macacão e enfiou tudo da criança. A criança chega a estar assim, né? Tipo, meu Deus. Até quando eu vou ficar assim? Não, tá amarrado, né? Tadinho. O que que é isso? Não. Gente, olha isso. Ô, meu Deus. Que pecado fazer isso com o bichinho. Hahahaha! 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 Não, essa tá muito criativa. Olha, gente, como que o pai tem uma criatividade? Não dá pra entender, acorda assim e pensa. Meu filho tem a cabeça de crioinho, eu vou tirar uma foto, vou mostrar isso? Não, gente. Botou uma ventosa? O que que é isso? É um negócio de ar na cara da criança? A criança coloca o cabelo tudo pra cima, e a outra ali rindo, né? A outra criança. Ô, meu Deus. A criança presepada do nada. A criança dentro da mochila, gente, mas, ai, tá assustadora essa imagem, não tá? Porque parece que a menina só tem a cabeça. E o corpo tá hoje dentro da mochila. Imagina a mãe chegando, eu fico pensando, eu, mãe, chegando em casa, vendo a totô com a cabeça só pra fora. Esse aí é o pai preguiçoso. Não quer dar a dedeira pra filha e bota desse jeito. Ô, meu Deus do céu. Aí eu fico pensando, se a mamadeira cair, será que ele tá ali olhando? Ah, esse pai, não, esse pai jogando videogame pra apoiar a mamadeira. Esse pai não teve infância, né? Ah, isso acontece muito. As meninas adoram pintar. Não só eu, mas se pudesse, elas deixavam, pintavam o pai, o pé, a mão. Elas adoram brincar de barba, né, com a gente, né? Pinta, faz maquiagem. Isso é uma delícia, né? Gente, sensacional essas imagens. Eu rachei o bico aqui de rir, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que a gente sempre tá com um vídeo novo aqui pra você. Então, por favor, não deixa de curtir, vai. Tô te pedindo. Indica pra aquela amiga, pra aquele pai louco, o que você acha que tem a ver com esse vídeo agora, tá bom? Um super beijo e até mais, meus amores, da minha live.